E aí, loucos por carros, tudo bem com vocês? Ó, gravação noturna aqui, não fica das melhores Porém, novidade aí No DS3, eu vou parar ali no posto já já e vou mostrar pra vocês É, pessoal, desculpa a iluminação aí, provavelmente tá bem ruim Ainda mais que esse LED azul que tá aí, que desde o antigo dono tem que trocar isso daí ainda, né? Na real, que nem me liguei nesse LED, né? Eu ligo muito pouco essa luz interior, quase nem uso Mas, enfim, colocamos aí então os charge pipes e o intercooler maior, né, pessoal? Tava aí na hora, né? Porque eu coloquei a turbina maior Isso aí do carro não tem receita de Stage 3 Então a turbina tava grande pro intercooler que tava restringindo muito Então, o que que eu caso acionava? No caso, acho que... acho não, né? Na verdade, não tava nem ruim Ah, o desempenho do carro, nem nada do tipo Mas a pressão da turbina tava muito alta É, pra você ter ideia, esse Stage 2 que tá hoje tava rodando com 1,5 kg Tipo, não vem 1,5 kg no Stage 2 O Stage 2 é no máximo, hein? Pra vir 1 e 2, 1 e 3 E olha lá, né? Então, o que que eu fui... Qual que foi até a diferença aí, além, obviamente, do resfriamento Que você sente, né? A diferença de resfriar muito mais rápido aí o ar e tudo mais É, no caso, ficou muito melhor aí até a linearidade da turbina E tá vindo menos pressão Agora tá vindo a pressão correta, né? Que é a pressão, de fato, aí do Stage 2 É, que vem 1,2 kg, né? No boost aí, no máximo, 1,3 kg Que é o correto E aí sim, agora, a partir de agora, eu posso fazer o remap do Stage 3 Que vai rodar aí com 1,4 kg, 1,5 kg E o acerto, em si, né? Do Stage 3 Que muda bastante coisa Vai vir bastante potência, né? Do que tá hoje, né? Por quê? Aliás, pessoal, tô com uma mania chata de falar, né? Puta merda Eu tô reparando isso nos meus vídeos Desculpa aí, de verdade E a gente vai fazer esse remap do Stage 3 Pra acertar o carro Afinal, eu coloquei uma turbina maior Coloquei um intercooler Tudo mais Precisa de um remap pra ajustar fino aí Toda a parte de injeção Pressão de turbina, né? Corre, média de novo Toda a parte fina aí do carro Pra poder rodar liso E não ter risco aí de quebrar Ou coisa do tipo Portanto, a gente tá indo lá no posto Vou encontrar meus amigos e tudo mais E vou mostrar pra vocês aí Como é que ficou a parte do Charge Pipe Que é bem bonito E vou mostrar também pra vocês A parte ali de baixo, né? Do intercooler e tudo mais Beleza? Pessoal, eu vou só chegar no posto ali Pra vocês aí vendo o instalo de imagem Bom, chegamos aqui no posto Vou mostrar pra vocês Como é que ficou aí A parte da pressurização Aí tá aqui dentro Deixa eu tentar abrir com uma mão só Vai ser foda Mas consegui Então, ó Toda a parte de pressurização É a parte do caso aí O Charge Pipe Que eles falam Certo? Ó, bem bacaninha Vem até um suportezinho Preciso só dar uma limpada Depois que eu cheguei de marca de mão E aqui embaixo Não sei se vai dar pra vocês Enxergarem Deixa eu pegar o celular Aqui dentro Ó, achei dinheiro aqui Nossa Senhora, hein? Ah, é brincadeira E aqui embaixo Não sei se vai dar pra vocês enxergarem O intercooler Tá vindo, ó De ponta a ponta Desculpa a imagem Vou tentar depois mostrar Mas não dá pra mostrar o certo aí Toda Toda a intercooler No caso De noite e tal Que ele fica ali dentro Então É mais complicado De enxergar E tudo mais Pessoal Espero que vocês tenham gostado Na verdade Só mostrar essa Novidade pra vocês Até instalei hoje Isso daí Então Tô testando ainda Toda aquela série de coisas Pra ver se não vai soltar A pressurização É Então tô testando Vendo como é que tá Como é que tá Na linearidade Que nem eu falei pra vocês Pra mim parece que melhorou Porém eu vou ter que fazer agora O remap do Stage 3 Não adianta eu ficar rodando assim Com a turbina grande Intercooler maior Com tudo feito E não fazer o remap Do Stage 3 Então o carro tem que ser acertado Pra rodar com esse tipo de intercooler Com esse tipo de turbina Então Não adianta Eu ficar desse jeito Beleza? Quando eu for acertar Obviamente Vou levar a câmera Vou gravar o carro lá No dinamômetro Etc Toda essa parte E quem vai fazer de novo No caso aqui já tá com o Stage 2 do Pixel O mestre dos THPs aí Vai ser o Pixel novamente Vai fazer o Stage 3 Eu quero algo bem bacaninha Vai ser acertado na Pod Hoje tá acertado na Comum Por exemplo Portanto Por isso que eu tô falando Que vai melhorar bastante No caso da Pod A gente consegue tirar um pouquinho mais Ali de avanço Sem danificar o motor No caso Portanto Vai ser isso aí Beleza? Pessoal Até o próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu likezinho E se inscreva Valeu Fui